Amanhã é o dia D de multivacinação, então crianças e adolescentes menores de 15 anos devem atualizar a caderneta de vacinação. A campanha nacional também é voltada à proteção da poliomielite, que é direcionada a crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Hoje muita gente já procurou o posto de saúde para vacinar as crianças. Veja aqui. O choro é muitas vezes inevitável. Mas a proteção da vacina recompensa. O dia D da campanha de multivacinação é amanhã, mas hoje adultos e crianças se anteciparam para ir aos postos de saúde. Mais de 2,6 milhões de doses de 17 tipos de imunizações foram distribuídas para os municípios pernambucanos. A convocação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos que precisam atualizar a caderneta de vacinação. Ítalo, de 6 anos, foi trazido pelo pai para fazer a sua. Ítalo, você vem numa boa, toma vacina, fica com medo? Como é que é? Medo. Mas você sabe que é uma coisa que vai fazer bem para a sua saúde, para você não ficar doente, né? Uhum. Aí é nisso que você pensa, então? Sim. A campanha também é voltada à proteção da poliomelite. Crianças entre 1 ano e menores de 5 devem tomar a vacina, mesmo que já tenham finalizado o esquema de vacinação contra a doença. No Recife, a meta é imunizar pelo menos 95% das mais de 80 mil crianças dessa faixa etária. A advogada Elaine Figueiredo trouxe a filha, Ana Clara, para tomar essa e outras vacinas. Vou atualizar de 1 ano e 3 meses e vou dar de polio também. Muito importante, né? Porque ela fica protegida das doenças. Os adultos com idade entre 20 e 49 anos também estão sendo imunizados contra sarampo, cachumba e rubeula. Eu acredito que eu não tenha tomado a do sarampo na minha infância hoje em dia. Aí eu vim tomar agora, né? Eu já tomei e também eu acho muito importante para prevenir as doenças. É importante a gente cuidar da saúde, primeiramente, antes de começar a trabalhar, atualizar a carteira de vacinação. A campanha de multivacinação segue até o final deste mês. Todas as 17 vacinas que o SUS oferece gratuitamente podem ser atualizadas. E aí tem proteção contra vários tipos de hepatites, de meningites, de pneumonia, as doenças tradicionais que já são evitadas por vacina há muito tempo, como difteria, como tétano, além do HPV para adolescentes. É fundamental que as pessoas compareçam aos postos de saúde para que a gente possa evitar o risco de reintrodução de doenças graves como a poliomielite. Lembrando que aqui nos postos de saúde todos os protocolos de segurança, o uso obrigatório de máscara, a distribuição de álcool e o distanciamento social estão sendo respeitados.